É a primeira vez que vem os grandes falas e não tanto emo Esqueci de ver, agora posso me negar o seu rei As quatro da manhã, hora brava, é caída Passei no seu filho, vigiei sua vida Na minha segunda vez, mas me estava a acompanhar Seu mal não matou, aí foi que eu vi E eu confuso mais nada Esqueci de marco de rir É a primeira vez que vem os grandes falas e não tanto emo Esqueci de marco de rir Esqueci de marco de rir É a primeira vez que vem os grandes falas e não tanto emo Esqueci de marco de rir Agora posso me negar o seu rei Esqueci de marco de rir Agora posso me negar o seu rei